O Festival de Literatura vai acontecer, como o Juca falou, de 14 a 17 de setembro, com o tema Vozes de Todos os Cantos. A intenção esse ano é trabalhar com essas escritas que estão nas ruas, com os poetas que estão na periferia, com os coletivos que se formaram em torno da literatura e da poesia, tanto na fruição quanto na produção, na escrita. O eixo curatorial, então, que a gente está trabalhando, na perspectiva que é mesmo global, de repensar o papel da mulher, as questões de gênero e raça. Nós teremos um fã mulher nesta nona edição de 2017. O tema do festival será processos colaborativos, mostrar como o quadrinho e as outras artes associadas aos quadrinhos. Elas podem ser construídas como um processo colaborativo, participativo. E o próprio festival também será um festival formado, construído através de um processo colaborativo. Um finte muito diverso, são 14 edições. A gente está falando aí de 23 anos. Quem acompanha a vida cultural da cidade sabe dessa pluralidade. Então há um trabalho em construção com a equipe, com os diversos coletivos da cidade. Eu tenho menos de um mês, mas já assumi a responsabilidade de botar na rua, porque é a continuidade desses eventos que já são consolidados e que a cidade reconhece como parte do calendário oficial da cidade, como foi anunciado aqui hoje. Portanto, estamos retomando o trabalho. Tchau, tchau, tchau.